Fios, tô chegando Fios, essa vez vai dar certo, fiquei presa tantos dias ali, não sabia nem o que fazia, nossa, tive até prisão de ventre e não conseguia ir direito no banheiro. A última vez que eu fui no banheiro já faz dias, eu tô querendo ver se vocês me arrumam a farmácia, fios, todos vocês adoram descobrir quem é meu fio agora pra valer, é aquele que nunca tinha visto, ele era fio da outra que me trancou lá no ar. É, agora eu dou risada, mas eu só comia ali um arrozinho, era coisa muito ruim. Fios, ó, eu tô chegando aí, Magnum, deixa eu ler o nome de vocês que eu não lembro, Magnus, Camila, Rian e Erika. Lembrei agora, eu tinha anotado num papelzinho, ô meu senhor, como amo vocês, mas vamos lá, nós vamos fazer uma pescaria juntos, assim, todo mundo pescando. Um beijo pra vocês, mas ó, vamos pegar aquela safada, aquela desgraçada, aquela mulher, mas não tem jeito, vamos lá, vamos na luta.